Olá galera, meu nome é William Silva, eu falo aqui da Gerat Soluções em TI e hoje nós vamos falar um pouco sobre o ADDS, sobre controlador de domínio, nesse caso nós vamos aprender a despromover um controlador de domínio e transformá-lo em um servidor comum. Então é uma situação simples de fazer, porém exige muito cuidado, que você pode trazer muitos prejuízos aí se fizer alguma coisa sem realmente ter a certeza do que está fazendo. Vamos ao nosso ambiente virtualizado, trabalho com o Hyper-V e selecionar a máquina aqui que realmente vai trabalhar, que faremos esse procedimento aqui de remoção. Aguardar enquanto ele conecta, vamos maximizar aqui, legal. E para confirmar que realmente se trata de um controlador de domínio e que também está em funcionamento, vamos abrir aqui o Server Manager, ele vai me trazer o dashboard aqui mostrando exatamente o que tem instalado nessa máquina, quais são as rules e features que tem instalado nesse cara. De cara dá para ver aqui que realmente existe o DHCP, que não tem nenhum evento anormal. Temos o DNS também configurado no nosso famoso ADDS. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso DHCP para ver se está realmente configurado e ativo. Dá para ver que existe aqui o cara, tudo legal. Então vamos ao processo de remoção e despromover, vamos dizer, despromover o nosso Active Directory. Anteriormente nas versões do Windows, nas versões anteriores, o procedimento que adotávamos era o famoso TC-Promo. Inclusive está salvo aqui. Atualmente se formos utilizar isso em 2012 e o R2 também não existe essa possibilidade. A Microsoft tirou de vez este comando, até mesmo porque ele já está nativo nas ferramentas do Windows Server 2012. Apenas é necessário a gente instalar e ativar. A Microsoft tem um link aqui se você tiver alguma dúvida, você dá uma verificada lá e esclarece o que você tem de dúvidas. Como vamos despromover, é necessário que venha aqui em manage, remoção, remove as rules. Ele vai trazer essa opção aqui. Não tem muito o que escolher aqui, só dá um next. E aqui é bem interessante que se você tiver um spool de servidores, ele vai trazer aqui nesse campo, mas como no nosso caso só tem esse gerat.br, é o que vamos selecionar e dar um next. A tela seguinte ele realmente mostra o que tem ativado no nosso servidor. Nós vamos despromovê-lo, então é necessário que selecione esse cara aqui, o ADDS. Feito esse procedimento, ele vai trazer exatamente o que está amarrado a ele. Vamos remover e aguardar os procedimentos seguintes. Ele me traz um pop-up, na realidade é uma advertência, uma informação sobre o que você está fazendo, um alerta, e informando que se realmente você deseja rebaixar esse servidor, esse controlador de domínio. Como precisamos e é o que vamos fazer, vamos selecioná-lo. É interessante que todos esses passos que estamos seguindo, depois não tem como falar que foi sem querer que você despromoveu um servidor. Como a gente costuma ouvir bastante aí no meio de informática. Vamos dar uma forçada aqui para remover e ele me traz, após selecionar a condição anterior, ele vai mostrar exatamente o que vamos deletar após selecionar essa opção. Tem o PDC Emulator, entre outros, o Catálogo Global, o DNS, o Server, o Skin Master. Nós vamos para o processo de remoção. Ele vai pedir a senha do servidor. Para concluirmos esse procedimento. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui de cor. E logo após esse procedimento, ele vai possibilitar a nossa remoção. Só um instante, galerinha, porque como há muito tempo eu não utilizo essa senha, eu acabo esquecendo. Legal. Aqui ele traz a informação. Aqui vamos removê-lo. E rebaixá-lo. Vamos aguardar o procedimento. E ver o que ele vai trazer para a gente. Esse procedimento pode demorar um pouco, dependendo das configurações aí do seu equipamento, tá? Legal. Ele finalizou aqui. Diz que foi com sucesso e que na realidade é necessário reiniciar o servidor. E é o que faremos. Vamos reiniciar agora. Para poder finalizar esse procedimento. Você vai ver que ao subir essa máquina, ele já não faz mais parte de um controlador de domínio. Nós vamos ver se ficou mais alguma coisa pendente para que possamos remover. Como o DHCP e o próprio DNS. Vamos aguardar aqui a máquina reiniciar. Lembrando que se trata de um ambiente virtualizado. Rodando o Hyper-V. Só um instante, galera. Vou tirar dessa telinha preta aí para vocês. Ele aplicou as novas configurações. Você vai ver que ele já não faz mais parte do gerad.br. Vamos adicionar a senha do administrador. Administrator, né? Vamos ver como que ficou agora esse cara sem fazer parte e sem ser um controlador de domínio, né? Que anteriormente era o próprio. Legal subindo aqui. Só um instante, por favor. Está abrindo o nosso Server Manager. Vamos verificar se realmente teve alguma alteração no dashboard anterior com agora. Está carregando aqui. Necessário que aguardemos. Já traz algumas mensagens de erro, né? Nós vamos ver o que é. E vimos também que... Não mudou muita coisa, né? Porém, existe alguns erros. Que ele diz para promover este computador a um controlador de domínio. Porque ele não... Não é mais o nosso controlador de domínio. Aqui, ó. Configure. Ele traz todas as informações. Confirmando que não faz mais parte. Porém, tem esses caras instalados. Então, o que faremos? Vamos removê-lo. Vamos removê-lo por quê? Porque... Por mais que esteja instalada essas ferramentas aqui... Entendeu? Elas não estão ativas. Porque ela depende justamente do nosso ADDS. Então, vamos remover por completo. Para que não fique nada amarrado nesse novo computador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal Legal Vamos dar um next aqui depois de selecionar todas as opções E reinstatar se necessário Reiniciar o servidor Anteriormente nós despromovemos o servidor E agora nós estamos removendo de vez as rules e filters Esse é o procedimento, não tem como fugir disso Existe a possibilidade também de remover via PowerShell Acabei não mostrando para vocês o comando Mas se alguém tiver alguma dúvida ou pedir Realmente eu posso mandar para vocês qual é o procedimento Vamos aguardar a remoção das features Logo após ele novamente vai pedir que reinicie o computador Aí ele já vem limpo E aí E já vai iniciar. Já com o dhcp, já sem o dhcp e sem o dns também, servidor normal, só guardar o campo de senha, vamos acessar e ver com o que realmente aconteceu aqui galera. Oitenta por cento. Legal, concluído, vamos colocar a senha aqui. Vamos maximizar nosso servidor. E novamente dá uma confirmada aí, uma verificada no nosso dashboard. Vamos server manager. Legal, ele está carregando aqui todas as informações. E como podemos ver, ele já não tem mais nada pendurado aqui, como a dds, o dns e o dhcp. Tá, então foi tudo removido. Ele traz algumas advertências aqui, mas é normal isso. Só está finalizando esse procedimento. Foi exatamente o que aconteceu. Pronto galera. Hoje o vídeo foi simples, porém, conforme havia dito, é necessário que tenha bastante cautela em exercer esse procedimento. Que se realmente não for exatamente o que você pretende, você vai ter grandes problemas, tá? Vamos minimizar aqui. Vamos minimizar aqui. Tchau. 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 Tchau.